Evangelho do dia Quinta-feira da segunda semana da quaresma 21 de março de 2019 Evangelho São Lucas, 16-19-31 Tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro os males, agora ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, 16-19-31 Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus, havia um homem rico, que se vestia com roupas finas, e elegantes, e fazia festas esplendidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome, com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levarão-no, para junto de Abraão. Morreu também o rico, e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos, e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou, Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo, para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu, Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens, durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós, por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui, para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu, Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho cinco irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles, para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu, Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu, Não pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse, Se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da Salvação